Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Falando de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, eu trago a Bíblia Trilingue, Inglês, Português e Espanhol da Editora Geográfica. Vou falar na Editora Geográfica, quero agradecer muito a Editora Geográfica porque enviou esse material aqui para eu trazer o review de primeira aqui para vocês. Só que antes de a gente ir para o review, eu tenho um recadinho para você que quer se aprofundar no estudo das Escrituras. Bora lá! O curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, que conta com oito módulos que vão trazer base bíblica para poder você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. Cinco super bônus, onde você pode baixar os comentários bíblicos, concordância bíblica, dicionário, aplicativos para celular e o Descobrindo a Bíblia. Curso completo mais bônus exclusivo para você. O link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não perca porque essa oferta é por tempo limitado. Então aproveite porque essa promoção é por tempo limitado. Já se inscreveu no canal? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nas suas mídias sociais, Whatsapp, Facebook, Instagram. Vou falar em Instagram. Aqui está passando o meu. Se você quiser me conhecer um pouco mais de perto, saber quem é a minha família, onde eu congrego, vai lá no Instagram. Que também você pode me fazer perguntas por lá. Por falar em perguntas, você pode estar se perguntando, Flávio, onde é que eu compro dessa bíblia? Link de compra desse material aqui embaixo. Gente, eu vou deixar todos os links aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link de compra no Whatsapp, do Telegram e do Instagram, tá? Não saia desse vídeo sem antes passar para dar uma olhadinha aqui nos links aqui embaixo, inclusive do curso de interpretação bíblica, tá certo? Fechado? Então, dado todos os avisos, puxa a cadeira, senta, vamos para o review? Review da Bíblia Trilingüe, Inglês, Português e Espanhol na versão NVI, Editora Geográfica. Bíblia Trilingüe, Inglês, Português e Espanhol da Editora Geográfica. Essa daqui na versão NVI, uma bíblia bem completinha. Olha só, aliás, eu já estou mostrando antes de ir para as specs. Gente, bora para as specs para você ver exatamente o que vai chegar na sua casa quando você fizer a aquisição da sua bíblia. Então, vamos lá. Essa bíblia é uma bíblia da Editora Geográfica. A sua data de publicação, agosto de 2018. As suas dimensões, ela tem 17 centímetros de largura, 24 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. Seu número de páginas, 1.872 páginas e o seu peso aí aproximado, 1.140. 1.000, ó, 1.000. 1,1 quilo, 140 gramas. Essa é uma bíblia que você pode levar sim para a igreja. É uma bíblia com tamanho agradável. Apesar de ela pesar 1,100 quilo, mas ela é fina, ó. Ó, a capa dela é uma capa aqui que ele, eu não sei se é um soft touch, pode ser, né? Pode ser um soft touch. Ele tem uma textura assim, não é de papel, é meio emborrachado. Aqui, ó, prateado, ó, como vocês podem ver, ó, verde, NVI. A lombada, a gente tem aqui, bíblia trilingue, NVI, inglês, português e espanhol. Editora Geográfica e aqui atrás de novo, ó. E olha a lateral dela, ó, como é, ó, verde, azul e vermelho, ou grenar, né? Ó, ela vem com dois fitilhos aqui, um verde e um azul marinho, um azul escuro, tá? Vamos abrir aqui para poder a gente ver o conteúdo dessa bíblia. Aqui é um papelão, é um papelão. Ah, gente, eu não sei dizer que material é esse. Eu prometo para vocês que no próximo review que eu trouxer o material da Geográfica, tem a Bíblia Apologética ali, a nova edição, eu vou perguntar. Vou prometer, Flávio? Não, promete não, Flávio, mas você pergunta lá, tá certo? Então, bora lá. Bíblia Sagrada Edição Trilingue, Nueva Versão Internacional, New International Version, Nova Versão Internacional, terceira edição, quarta reimpressão, olha, quarta reimpressão, tá? Santo André, São Paulo, Brasil. Avançando aqui, a gente tem aqui, ó, a ficha catalográfica, tá? A ficha catalográfica. Aqui o contenido, index ou índice. Aqui, Antigo Testamento, o Novo Testamento, ó, Antigo e Novo Testamento, tá? Ele já vem, já, olha só, ó, para vocês terem uma ideia aí, ó. Gênesis, Gênesis, todo ele aí na trilíngue aí, já, ó. Ó, Gênesis, Gênesis, Gênesis. Já vem assim, já desde o índice, tá? Deixa eu ver aqui o prefácio. O que mais nós temos aqui? Olha, ela já, ó, ela vem aqui, a fluência da linguagem. É importante, eu sempre digo a vocês, vocês darem uma atenção especial às primeiras páginas, onde contém informações valiosas, preciosas. A fluência da linguagem, o nível da linguagem, a imparcialidade teológica, a atenção aos diferentes gêneros de composição, honestidade científica, riqueza exegética, notas de rodapé, pesos e medidas, a relação com a New International Version, ou seja, a ANVI. E já na próxima página, nós já temos o texto bíblico em três colunas, onde no primeiro ele tem aqui em espanhol, inglês e português, tá? O papel dessa bíblia é o papel bíblia, papel de boa qualidade, aquele papel fininho, de boa qualidade. E o tamanho da letra, gente, eu não sei se o problema... Ó, o tamanho da letra é de médio para pequeno. Olha a fonte dela como é, bem clarinha, tá vendo? Vou deixar aqui para vocês verem, tirar as conclusões de vocês. Ó, é de médio para pequeno. Talvez, talvez essa fonte aqui que foi utilizada, pra quem usa óculos assim como eu, não seja bem confortável, tá? Não seja assim tão confortável, mas é um tamanho de letra de médio para pequeno, tá? Tá aí, ó, os três aqui, ó, tá vendo? Ó, e aqui embaixo tem uma notinha de rodapé bem aqui embaixo, ó. Tá dando pra ver daí? Dá, dá pra ver, tá? A bíblia é assim em três colunas, espanhol, inglês e português. Toda a bíblia trilingue, ela é desse jeito aqui, sem tirar nem pôr, ó. Livro de Gênesis, ela vem com subtítulos também, ó. Olha que bacana, olha. Isaac e Rebeca, Isaac and Rebeca, e aqui uma esposa para Isaac. Olha que coisa. Nas duas versões em espanhol, Isaac e Rebeca, Isaac e Rebeca em inglês. Na português, ó, ela vem uma esposa para Isaac. É interessante. E uma coisa que eu notei aqui, é que nos versículos em inglês, olha a diferença de como é a marcação dos versículos. Olha, aqui do espanhol, igual aqui, ó, do espanhol, é igual em português. Olha, olha do inglês como é. É uma letrinha mais gordinha, ó. Olha que interessante, gente. Olha que interessante. É em português também igual da leitura em espanhol. Interessante isso, né? E a Bíblia toda é desse jeito. Todinha a Bíblia é desse jeito aqui, ó. Na linguagem, ó. Olha lá os versículos em inglês aqui, ó. Já a português é igualzinho à versão em espanhol. A Bíblia é toda desse jeito, sem tirar nem pôr. Eu quero ir lá para o Novo Testamento. Vamos ver se no Novo Testamento, eu sempre faço isso, né? Não tem palavras de Jesus em destaque vermelho, tá? Não tem os destaques em vermelho nas palavras de Jesus. Outra coisa interessante que você pode notar aqui também é que aqui, ó, em espanhol, você vê os textos bíblicos base, ó. Tá vendo? Aqui eu tô no livro de Mateo, de Méfio. Aqui, ó. Tá vendo? Méfio aqui em cima. Mateo em espanhol. Méfio em inglês e Mateus em português. E aí você vê aqui no espanhol os versículos-chave, os textos-chave, né? No inglês já não tem, ó. É bem seco, ó lá, ó. E aqui em português, ó, tá vendo? Ó, o texto básico aí também. Marcos 14, 27, 31. Lucas 22, 31 a 34. E João 13, 36 a 38. Interessante, né? Então ela não traz as palavras de Jesus em destaque vermelho. E toda a Bíblia é desse jeito, em três colunas. A letra de médio pra pequena. As folhas de ótima qualidade. A capa em soft touch. Estou convencido de que é soft touch. E depois, no livro de Apocalipse, finalizando, nós temos aqui espaço para anotações. Ó. Aí já numa folha mais grossa aqui, ó. Espaço para anotações na folha mais grossa. Geográfica aqui. Mais uma folha de guarda. E assim eu finalizo o review da Bíblia Trilingue, Inglês, Português e Espanhol, na versão nova, versão internacional. Que é assim uma linguagem mais tranquila para leitura. Tanto a NVI como a NVT, a NA e a NTLH são linguagens mais contemporâneas para o estudo da palavra de Deus. Para você aí que quer aprender inglês lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, fica aqui a dica, a Bíblia Trilingue, da editora geográfica, na versão NVI. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um vídeo rápido, mostrando aqui por dentro da Bíblia Trilingue, NVI, da editora geográfica. Uma boa dica para você aí que quer se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E de quebra também aprender mais dois idiomas. O link de compra desse material eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Link também no curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review, Unbox, Batalha das Bíblias, Flávio News, consultorio online. E tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.